Bom, então eu fiz aqui a outra pálpebra inferior, tá? Olha, tomei o cuidado de deixar bem fininha, tá dando pra ver aí? Ó, tomei o cuidado de deixar bem fininha, deixa eu baixar um pouquinho pra pegar o foco, ó, bem fininha. A altura das duas na altura certa, ó, os dois olhos na mesma altura, tá? E o formato parecido, o mais parecido possível dos dois olhos. Vou passar agora pra pálpebra superior. Então, vamos lá. Cobrinha, fininha, massa fresca, vou só encostar pra colocar aqui. Vou apertar desse lado pra fixar a massa, tirar esse excesso aqui, vou tirar esse excesso aqui. Ó, coloquei a massa. Vou juntar essas duas massinhas, fazer a junção no lugar certo. Então, ó, bota de cabeça pra baixo. Não, pera, não pode botar de cabeça pra baixo, não que eu tô fazendo esse olho. Vai ter que fazer por aqui mesmo, ó. Tá aqui, linha central. E o espaço que encontra é mais ou menos por aqui. Ó, o meu tá muito pra fora. Vou entrar. Olha, ainda tá pra fora. Deixa eu verificar se tá bem no meio, ó. Linha central no meio, bate. Linha do começo do olho, é aqui, ó. Agora tá certo. Agora juntou lá certinho, por aqui. Tem que me descer. Minha peça tá... Secando. Então, juntei lá, no lugar certinho. Deixa eu fechar aqui, senão eu perco isso que eu juntei. E agora eu vou fazer o final do olho. Ainda não... Tô só tomando cuidado pra que essa linha não fique diferente do formato, tá? Então, olha, tá subindo, por causa da curvatura, tá? Subindo assim e um pouquinho pra cima. E agora eu vou me preocupar em fechar o olho ali no mesmo canto. Então, botei no centro, ó. Já tá, tá fechando certinho aqui. Pronto. E agora eu vou dar o tamanho dele aqui e a linha que é a comum. Ok? Quando tiver a outra parte pronta, eu volto pra mostrar o próximo passo. Bom, gente. Então, agora eu vou passar pra outra etapa, pra próxima etapa. Minhas pálpebras já estão sequinhas, durinhas. E agora, a próxima etapa, depois de estar com essa pálpebra do olhinho feita, eu vou fazer a testa. Então, eu vou esculpir o rosto todo, eu começo nos olhos, e vou esculpir agora de cima pra baixo. Então, eu vou trabalhar agora a testa e vou trabalhar alturas, alturas do rosto, né? A testa. Então, é porque, claro, que um rosto não é se olho peixe. Isso é só uma base com um olho. E agora eu vou fazer a testa. Então, eu pego aqui um pedacinho de massa, vou fazer um rolinho, achatadinho. Tá grande. Posso ser bem menor. Não precisa ter formato nenhum, não. É um rolinho mesmo, tá? Vou achatar um pouquinho e vou colocar aqui em cima do olhinho. Só colocar assim. Sem me preocupar com nada, além de colocar e deixar grudado. Tá, ó. Vou rolar aqui pra trás. E rolar aqui só pra grudar melhor o rolinho. Aqui eu vou só prender ele aqui em cima. Então, tô mesmo só prendendo. Não dei formato, não dei nada. Tá? O rolinho que eu botei, ele ficou um pouco acima da base, tá vendo? Ó, subiu aqui. Um pouquinho. Mas como a base tinha encolhido e tava menor que a cabeça, não tem problema. Mas, de qualquer forma, eu vou voltar aqui e vou medir. Ó, ainda está dentro dos limites da cabeça dela. Então, tá ok. Então, agora, o que que eu vou botar, o que que eu vou me preocupar com testa? Vou primeiro me preocupar com o tamanho dessa testa em profundidade. Então, eu vou colocar aqui no meu perfil, esse olho na posição desse olho aqui, ó. Vou juntar eles aqui. Dá pra ver, gente? Acho que dá. Deixa eu botar mais pra cá. Ó. Esse olho de cá, eu vou encostar nesse olho daqui. Assim. E aí, vou medir esse desenho da testa da foto pra cá. E vou tentar colocar igual. Então, o que que eu noto aqui, ó? Vou botar pra cá. O que que eu notei aqui? Não sei se vocês estão reparando. Ó. É... Colocando em cima, eu noto que essa parte aqui, minha, tá muito alta. Tá mais alta que essa aqui. Ó. Tanto que ela some aqui. Na hora que eu boto em cima, desaparece. Então, eu vou diminuir esse pedaço e vou tentar alcançar esse formato aqui. Tá? E depois, eu faço a mesma coisa desse lado. Boto em cima do olhinho. Vou botar com essa mão aqui. Boto em cima do olhinho. Ah lá, tá vendo como tá bem alto esse pedaço aqui? E vou, agora, diminuir. Então, vou rolar daqui pra cima, pra diminuir aquele pedaço. Tá? Agora, vai aumentar pra cá. Não vou me preocupar com isso. Porque depois eu venho aqui, ó. E corto do mesmo tamanho. Tá? Agora, eu cortei só pra mostrar. Geralmente, eu vou fazendo. E corto só no final. Pronto. Fiz a minha cavidade aqui em volta do olhinho. Entre a testa e a linha do olho. Tá? Isso aqui, ainda vamos trabalhar depois. A semelhança dessa cavidade, o que acontece aqui. Mas, por enquanto, eu só quero juntar e deixar o espaço pra que a gente possa trabalhar mais tarde. Agora, gente, quando vocês fazem essa junção e fazem a cavidade, cuidado. Porque esse formato de testa, ele muda. Então, volta lá, encosta o olhinho com o olhinho. E confere se alguma coisa aconteceu aqui que mudou o formato. A minha ficou mais alta. Então, vou baixar aqui, ó. Baixa a testinha. E volto com a cavidade jogando. O que for mudar, joga pra cá. Que aí você vai ajeitando assim, ó. Tentando não mudar a parte que você já modelou. E sempre conferindo. Porque se tiver mudado, tem que refazer. Tá? Coloquei aqui em cima, ó. Vou ver tamanho, se saiu alguma coisa do lugar. Tá direitinho. Então, tá aí. A bonequinha já ganhou uma testa. E tá feita essa fase.